A Prefeitura Municipal de Itiqueira, juntamente com a Secretaria de Assistência Social do município, vai estar realizando, em parceria com o SENAC, uma grande palestra. Esta palestra visa orientar e também falar como funciona o programa Menor Aprendiz. Um programa que tem como intuito orientar os comerciantes de Itiqueira e a Prefeitura Municipal de Itiqueira, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e ainda a presença de profissionais do SENAC, vão estar sendo realizados no dia 18 de março no auditório da Prefeitura Municipal de Itiqueira. E a Prefeitura estende este convite a todos os comerciantes para participarem desta palestra que vai ser realizada no dia 18 de março. Com imagens de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro de Itiqueira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.